E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trabalhando mais um vídeo Pra vocês e no vídeo de hoje a gente tá aqui pra jogar no joguinho da internet, é isso aí Como jogar esse jogo? Você tem que desconectar-se da internet e entrar no Google simplesmente Aí vai aparecer esse joguinho do dinossauro aqui, ó Aí você tem que ir sobrevendo, daqui a pouco aparece uns bichos Só que ninguém nunca zerou ele, mas tem fim O mistério é, o que tem no fim? Logo vamos descobrir Então enquanto isso vamos sair pulando Acho que o dinossauro tá fugindo do deserto Cada vez eu ficando mais rápido É ruim quando aparecem uns bichinhos voando Nossa É esses mesmo Ai 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 Game over, mas eu venci Gente Vocês viram Não perdi Vamos ver de novo Vou tentar não perder de novo Que droga Eu não perdi Não perdi, mano Por que falou que eu perdi? Game over Game over é pra quem perde O que não é o meu caso Pulo 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 Ginga Nossa, eu fui muito arriscando Ah Não Vamos tentar de novo Se entrou na roda vai ter que dançar Pra se meter de pé você vai ter que Ginga Pula, 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 pula de uma perda só Ai Ai Dá-me tu cocita Rã Rã Dá-me tu cocita Rã Ai Morri Pula Bula 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 Tá bom galera Mas É isso aí É Esse vídeo é curtinho Porque ele é só pra mostrar Esse joguinho novo Da internet Se vocês gostarem Eu posso continuar trazendo ele Até o próximo Então